Aham, e aí Eduardo? Fala moleque! Essa vai dar o que falar, hein? Essa vai! Você tá preocupado? Nem um pouco, irmão! Então demorou! Pros meus amigos tudo, pros inimigos nada Fartura pros melhor, pros pau no c*** agrada Eu quero é minha cota, viver na vida e pá Quero um tapete vermelho pra favela passar Pros meus amigos tudo, pros inimigos nada Fartura pros melhor, pros pau no c*** agrada Eu quero é minha cota, viver na vida e pá Quero um tapete vermelho pra favela passar Meu progresso pra uns é areia na bolar Todos quer, como quer, nós quem tem culpa falar Nós é pique empresário, nós quer negociar Nós pede um boi, molecão, pra boiada passar E muitos vão passar, comemo pensamento piazote No meio do jogo, nós é dinheiro e não morte Não sou do time, que torce pra desgraça acontecer Funerar MCs pra ter o que escrever Meu assunto é favela no que tem de melhor No pagode da quebrada, no sorriso dos menor Dos meus moleque na pista Milhão, gangue está atrás do cifrão Deixa os moleque trampar Um brinde na tio, tio pros advogado bom Liberdade tem custo pra quem tem disposição Nós deixando umas taça, doze por um pro ar Pros meus amigos tudo, pros inimigos Pros meus amigos tudo, pros inimigos nada Fartura pros melhor, pros pau no c*** quadrada Eu quero é minha cota, viver na vida e pá Quero tapete vermelho pra favela passar Pros meus amigos tudo, pros inimigos nada Fartura pros melhor, pros pau no c*** quadrada Eu quero é minha cota, viver na vida e pá Quero tapete vermelho pra favela passar Não deixe o verme falar, blá 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 Te dizer que o Nike não te dó Não foi feito pra você Sou mais você, irmão Nessa vida louca Nos contratos, na pista Milhão, mas que tá O preço é alto, eu vi Quem fala muito faz menos Numa cartilha que foca seus olhos no sofrimento E te faz enxergar como pobre miserável E muitos abraçar é inacreditável O tempo é justo, mostra, faz menino bom enxergar Correr atrás dos ouro em vez de só reclamar Chegar nos picos lindos, na boleia da Santa Fé De terno armando é fraco Desacredita né Quero os pra quê também Que a favela nerdou Quero pro seu irmão O que o seu pai sonhou Quero do bom do melhor Pra sua família Quero o tapete vermelho Pra favela passar Pros meus amigos tudo Pros inimigos nada Fartura pros melhor Pros pau no c... quadrada Eu quero a minha cota Viver na vida e pá Quero o tapete vermelho Pra favela passar Pros meus amigos tudo Pros inimigos nada Fartura pros melhor Pros pau no c... quadrada Eu quero a minha cota Viver na vida e pá Quero o tapete vermelho Pra favela passar Viver na vida e pá